Olha gente, hoje no programa nós vamos falar sobre as diversas maneiras de encarar os desafios do dia a dia, exercitar o amor próprio e entender o porquê tantas pessoas não conseguem superar suas dificuldades. Nós estamos recebendo na sala de estar a empresária Amanda Degedian, o meu querido amigo, cantor, compositor, empresário Rick Solo, e o coach Carlos Florencio, para falar sobre suas experiências. E olha, ele vai falar com tanta propriedade sobre esses assuntos todos, porque ele é filósofo, grandmaster coach do seu método PH Vida, é referência em treinamentos de desenvolvimento pessoal no Brasil e no exterior, falando em se viver no exterior, ele viaja muito com suas palestras, cursos, promove consciência e transformação rumo a alta performance. É nosso parceiro aqui, Carlos Florencio. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo, obrigado. Bem-vindo, viu? Obrigado. E esse papo de sonho que a gente entrou aqui meio sem querer, é uma realidade, porque ela, né, tá aqui o depoimento dela que disse, poxa, não imaginava estar aqui com vocês, mas foi em busca, né, criou esse movimento para que conseguisse as coisas que quer, assim como o Rick, o Ziba, os meninos da banda e todo mundo que tá aqui de forma positiva, né? É o sonho que torna a vida mágica, eu acho que sem o sonho a vida se torna uma coisa mecanicista, né, você vira mecânico, né? Você trabalha, ganha dinheiro, paga suas contas. Vira só um processo de adquirir uma forma de viver e depois manter essa sobrevivência. Eu acho que o sonho, a inspiração, aquilo que faz com que a gente possa transcender a nossa realidade, a nossa realidade sempre vai nos dar, ao atingir novos objetivos, isso vai nos dar uma satisfação. A gente sempre sente uma satisfação quando nós conquistamos alguma coisa, por isso a conquista é sempre importante. Eu digo, se Deus não ajuda, eu empurro. É verdade. Mas a gente chega lá. Eu acho que não são as dificuldades que vão impossibilitar você de atingir os seus resultados. Eu cheguei na Inglaterra, estudei lá, me formei lá, cheguei lá com um número de telefone de uma pessoa que eu não conhecia e dei certo. Em Portugal a mesma coisa, em São Paulo a mesma coisa. Eu tenho a mania de um número de telefone e eu faço a coisa acontecer. Em três lugares, porque eu morei em Portugal dez anos e tal. Por isso, eu não acredito na dificuldade. Eu acho que a vida, ela promove sempre algo que possa fazer você conseguir adquirir alguma coisa bem legal. Resta saber se você é uma pessoa otimista. E eu acho que o otimismo tem que seguir junto com o sonho, mas a precaução também é importante. Para você não se jogar numa coisa e de repente não conseguir segurar a situação. Sem dúvida. E eles estão aí como prova, né? Assim, essa música é fantástica. Gente, eu não sabia também que eu ia estar com eles até hoje. É, sensação. E ó, coisa aí, gente. Ninguém sabia, né? Olha, daqui a pouquinho nós vamos falar, sim, desses sonhos, desses desafios também. Porque tem tanta gente que não consegue, que tem tanta dificuldade em passar pelos desafios da vida, porque todo mundo tem. Ziba certamente tem, o Rick tem, a Amanda. Todos nós temos, mas cada um olha esse desafio de forma diferente. Nós vamos falar sobre isso 21 e 24. Estamos ao vivo pela TV e em tempo real também pela internet. Sempre agradecendo o carinho da sua companhia. E juntos seguimos até as 10 e meia da noite. Vamos fazer um intervalo. Na volta, vamos falar mais sobre os desafios e os sonhos. Carlos Florencio, nosso coach. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com os desafios? Por que muita gente não consegue, cai em depressão, né? Comete atos aí que não são bacanas. Por que essa dificuldade tão grande? O cérebro tem a tendência de ser repetitivo. Ele cria a rotina. Porque na rotina, você domina. E ao dominar, você não fica, não gera zonas de estresse. O novo sempre vai sair fora da rotina e pode criar um estresse. Então, há uma tendência do cérebro criar justamente a rotina. E para certas pessoas que têm um certo medo de arriscar, porque têm medo de errar, porque às vezes lá no inconsciente delas, trazem processos de insegurança, às vezes da família. E nos dias que decorrem, que estamos vivendo aqui uma grande crise, quem é que vai arriscar hoje em dia, né? Então, isso acaba interferindo em a pessoa ser um pouco ousada, né? Mas lembre-se que as pessoas ousadas são justamente aquelas que conseguem ter sucesso na vida. Eu acho que nós temos que ser ousados, né? Nós temos que acreditar que é possível. Às vezes você não tem jeito para aquilo, mas aí você tem que encontrar primeiro o teu jeito. O que é que você é bom, né? Você é boa apresentadora, ela, né? Ela é música e tal. Encontre o seu jeito e a partir dali, acredite que é possível. Não morra frustrado, né? Morra tentando. Isso para mim é um dilema, é uma verdade. E eu acho que é isso que as pessoas têm que seguir. Segue o seu sonho, tente. Uma hora pode dar certo. Mas seja o que for, vá pela sua satisfação. Eu acho que é muito importante. Reprimir a satisfação, eu acho que é você cair na mesmice. E acho que na mesmice você deixa de achar a vida uma coisa interessante para se viver, né? E Rick, muitas pessoas também, acho que isso que ele está falando tem um pouco a ver também com otimismo, né? É você botar fé no que você está fazendo, no que você acha que vai dar certo. É não se abater com comentários maldosos de outras pessoas. Como que você lida com isso, com esses desafios do dia a dia? Cara, as pessoas acham até um pouco polêmico, mas não é nem polêmico não, sabe? Eu acredito em mim pra caramba, sabe? Eu sei que eu sou capaz de fazer, sabe? Eu não fico naquela muito assim de... Na defensiva não, de será que eu vou fazer se eu não vou? Não, eu acredito em mim. Eu acho que a gente tem que ir atrás, você tem que fazer. E acima de tudo, eu acho que a gente tem que... Uma coisa que é bem legal você saber é exatamente o que você quer pra você. Eu acho que é muito importante isso. Porque a partir do momento que você determina assim, eu quero isso pra mim, aí fica fácil porque você vai buscar, de qualquer forma você vai buscar isso, independentemente de você saber ou não aonde está. Você meio que traça uma meta, fala, é isso que eu quero pra mim, foi o que eu fiz com relação à música. Meu pai chegou pra mim quando eu tinha 18 anos e disse assim, eu vou voltar pro Tocantins e tal e eu quero que você vai comigo. E eu disse, pai, infelizmente, eu vou ficar aqui, que a gente morava em Brasília, e ele disse, eu vou seguir a minha vida, eu vou lidar com a música. O que tiver de acontecer vai ser com a música. Pai, música não dá dinheiro não, meu filho, música não sei o que e tal. Eu falei, pai, independente do dinheiro, é uma satisfação, é uma coisa minha. Eu quero ir atrás disso. E eu fui buscar, mas nunca tive medo. Eu sou um cara que eu não tenho medo da vida, sabe? Eu não tenho medo, eu acredito, inclusive, uma coisa que ele falou, eu acho que os obstáculos, eles existem e têm que existir. Pra você poder valorizar o que você conquista. Sabe? Imagina você conquistar tudo sem passar por nada, sem ter nenhum obstáculo, né? Sem o mal, você não valorizaria o bem. Exatamente. Nessa, Antô Agostinho dizia muito isso, né? É, a gente precisa do mal pra poder valorizar o bem. Eu acho que é isso que faz parte. Mas é muito a forma como as pessoas encaram. Como que é você, Amanda? Você é otimista? Você é positiva? Quando o problema chega, na hora eu me desespero. Mas na hora eu falo, ah, mas o que eu vou fazer? Aí eu paro, eu falo, ah, é tão fácil de resolver isso. Aí eu vejo realmente como é o problema. Eu falo, não, gente, é tão fácil de resolver isso. E aí eu faço. E eu não gosto, eu gosto de desafio. Quando falam não, eu falo, ah, não consigo, deixa que aqui, ó, faço só um minutinho. E aí eu faço. Eu gosto muito de provar que eu quero saber se eu consigo mesmo. Então, até hoje, tudo que eu quis eu consegui, graças a Deus. Então, eu fico muito feliz. Eu fico muito satisfeita na hora que eu consigo. Comprei meu carro, fui eu que consegui. Eu fui lá, juntei dinheiro, eu fui, paguei. Então, eu fico muito feliz. É o que ele fala, eu consigo ver. Eu tive dificuldade, eu tive que deixar de ter algumas coisas. Sim. Mas eu, no final, fui eu que consegui. Ninguém me deu. Poco e objetivo, né? É uma ousadia com uma certa pitada de rebeldia. Sim, porque me desafiaram. E tem uma frase que fala isso, né? Que todo negócio de sucesso, em algum momento, teve o dedo de alguém muito corajoso. E tem que ter. E acima de tudo, pra você que tá em casa, a coisa mais importante é saber qual é o seu sonho. Muitas pessoas, quando se fazem essa pergunta, mas peraí, qual é o meu sonho de vida? Esse sonho pode ser ter um filho, pode ser casar, pode ser fazer sucesso na sua profissão, seja lá qual for. Tem gente que não sabe qual é o seu sonho. Tem gente que acha que porque já tem mais idade, não precisa mais ter um sonho, já realizou lá atrás e não tem que ter outro. Então, isso é legal pra você pensar também, criar um sonho, porque esse vai ser o seu objetivo de vida. Nosso chefe arrasa. Ô, Walter, como é que tá o medalhão aí? Tá quase? Tá quase. Tá quase? Tá. Uma coisa boa, um medalhãozinho, né? Com um risoto de açafrão, é isso? Isso, um risotinho cremoso de açafrão com molhinho de vinho tinto. Molhinho de vinho tinto e o carpácio de pera. Você conhecia um carpácio de pera? Não, não conhecia. Nova, né? Chique, né? E eu sou do sul, né? Então, eu adoro carne, né? Eu sou do sul, né? Então, toda pessoa do sul... Bom, eu sou armênia, então também. Não é chique, né? É chique, né? Eu não sou nenhum desses lugares. Mas come carne também. Também, mas tudo bem. Qualquer lugar, eu acho. Ah, é coisa boa. Basta ser humano. Olha, o Ziba falou um negócio, antes de começar o programa, que eu queria que ele repetisse. Nós estávamos falando nessa coisa dos desafios aí do dia a dia. E você trouxe a coisa da internet, da rede social. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é uma grande verdade. É, eu vi um vídeo, recentemente, de um cara que estudou em Harvard. Ele fazia essa... Acho que ele falava sobre comunicação e, enfim... E ele disse, né? Tipo, a gente está... Todo mundo, hoje em dia, a gente está muito viciado nas mídias sociais. E o celular, ele, quando a gente recebe uma mensagem, a gente libera uma serotonina. As pessoas, às vezes, nem sabem disso. Mas é a mesma coisa de bebida, enfim... E a gente começa também a viver, a gente mostra para as pessoas uma realidade que, às vezes, nem é a nós que a gente está vivendo. Às vezes, a gente deixa de aproveitar um momento, né? A gente está vendo uma paisagem bonita, a gente cheira uma foto e... Não olhou direito a paisagem, né? Só quis postar foto e... Exatamente. Enfim. Cria uma realidade, às vezes, que não é bem aquela, né? Não é bem aquela e a gente, às vezes, a gente fica numa... Às vezes, gera até depressão, né? Tem gente que... Porque você não vive... Sabe de uma coisa super interessante? Eu estive agora na Basílica, a senhora aparecida. No sábado, no sábado, foi o aniversário da Gera, da minha esposa, e a gente foi assistir à missa. Eu fiquei impressionado com uma coisa, que a gente estava assistindo à missa... Quantas pessoas tirando foto. E a galera chega, bicho, encostou ali perto do padre. Sério? Até na igreja? O cara não está ali rezando, bicho. Eu acho assim, tirar a foto da casa da Santa, eu entendo, mas é um lugar sagrado. Claro. É respeito, né? Já está perdendo um pouco a noção por conta da rede social, já. É o que eu estava falando. As pessoas esquecem de ver o momento da paisagem, de sentir aquilo. Que também ajuda muito, né? É uma coisa que todo mundo consegue se comunicar. É uma coisa muito positiva, a internet, a tecnologia, mas ao mesmo tempo tem que saber dosar, né? A gente acha que o ser humano está muito... Eu sou um pouco viciado demais. Eu acho que todo mundo, mas todo mundo vai ter que atacar o celular aqui na mão. Mas todo mundo é, mas o que ele falou é verdade. Esses desafios que a gente citou hoje no programa, né? Esses momentos, às vezes, de baixa, a rede social, ela ajuda. Porque você começa a olhar, um está em Nova Iorque, o outro está no helicóptero, o outro na lancha, o outro não sei o outro, né? Exalando o sucesso. Não é nada da pessoa. E eu? Estou aonde, hein? Estou aqui no meu quarto. Vem que depressão. Mas às vezes você está aqui no seu sofá, muito mais feliz, que a pessoa que está no helicóptero, que também nem é dela, fingindo uma realidade que não é dela. Exatamente. Para quê? Simplesmente para fazer uma foto. Passando, vai saber por quais, né? Quais dificuldades. Então, assim, a internet é muita enganação. As pessoas não têm que acreditar em tudo que lê e tudo que vê. Isso é muito complicado. É um pouco ilusão, né? Total, total. Você transparece uma realidade, um sonho. É, virou uma coisa assim de disputa. É uma válvula de escape. E aí eu quero te perguntar, Carlos, você acha que a pessoa que tem muita dificuldade de lidar com os problemas, que é pessimista, que só vê o lado negativo das coisas, ela precisa de uma válvula de escape? Talvez seja isso que esteja faltando para ela também? É, porque talvez ela queira uma satisfação, uma alegria, né? E eu acho que quando você vê que as pessoas curtiram alguma coisa sua, te dá uma sensação de que você tem, entre aspas, um pequeno sucesso, você é querido, sei lá, né? Quanto mais dificuldade a pessoa tem, menos amor próprio? Não entendi. Quanto mais dificuldades em lidar com as situações, menos amor próprio tem essa relação? Não, não necessariamente. Eu acho que o amor próprio é uma coisa e a dificuldade é outra. A dificuldade é você conseguir acreditar ou ter o domínio sobre a situação. Você tem que ter conhecimento, né? Falando sobre questão de sucesso, você tem que ter segurança, confiança, força interior, aí você atinge o teu objetivo. Se você, não adianta você acreditar, mas você não tem conhecimento, que te dá segurança. Você não chega lá. Então existe uma regra pra você chegar lá. E é assim, a pessoa que é pessimista, que é negativa, que ela vê só o lado ruim da vida, ela já cria um conflito com a própria vida. Então ela vai atrair aquilo que ela tá sintonizada, né? Então é assim, ela vai atrair outras pessoas que também gostam de reclamar da vida. Exatamente. Então você é aquilo que você acredita, você é aquilo que você emana. E a partir daí você vai criar uma relação, né? Você sabe que eu aprendi a ver todos os dois lados. Tudo tem um lado, mesmo na situação ruim, tem um lado bom. Sim. E eu aprendi a ver isso. Antigamente, eu acho que também vem a maturidade. Antigamente, o ser humano tem a tendência de ver sempre o lado negativo. Mas eu aprendi que não, mesmo ali tem um lado bom. E ficou muito mais fácil de lidar tudo. É sempre um aprendizado. É, ficou muito mais tranquilo. Por exemplo, numa questão de uma traição. Uma traição é uma coisa muito ruim, não é? Mas não é, ela é boa. Porque você aprendeu através daquela traição, a perceber que a outra pessoa não age que nem você. E que você é uma pessoa ingênua. E que graças a essa pessoa que te traiu, você está aprendendo a ficar esperto. Então ela foi uma pessoa importante na sua vida. Acabou sendo uma lição, né? Sim. Então assim, é procurar absorver o que é a felicidade. A felicidade é você conseguir, sempre, por pior que possa ser a experiência, você conseguir aprimorar e aperfeiçoar. A partir dali eu aperfeiçoei, ficando negativo no banco nessa época, né? Que está todo mundo em crise, eu aprendi a administrar o que é real, o que é que é ilusão. Porque eu brinquei, que eu falei com a minha amiga. A partir daquele meu aprendizado, a partir daquele relacionamento que aquela pessoa me deixou, porque ela vai deixar... Em algum momento iria deixar. Em algum momento ela vai deixar. Ou você iria deixar a pessoa. Essa mania de achar que as coisas são eternas. Não são. Não são eternas. Eu digo sempre que a única coisa eterna na minha vida sou eu mesmo. O resto vai e vem. Se você não souber trabalhar o apego e o desapego, que isso é uma qualidade da energia do amor, você vai sofrer. E o sofrimento, ele dura enquanto você não aceita. Quando você aceita, acabou o sofrimento, né? Dura enquanto você dá aquela prioridade. O Rick, você é uma pessoa flexível às mudanças? Que as mudanças, às vezes, a gente não escolhe. Às vezes, elas vêm para a vida da gente e se fala, opa! Né? Com certeza. Da noite para o dia, a coisa muda. Não, e principalmente, ultimamente, né? Ultimamente, eu acho que essa pergunta serve para qualquer um que está aqui. Claro. A nível, eu estou falando até a nível profissional, principalmente, né? Houve uma mudança geral no país, né? E não foi uma coisa repentina. A gente já estava sentindo que isso ia acontecer já há algum tempo. E, de certa forma, a gente meio que veio se adaptando também a isso. Eu falo isso daqui sem nenhum constrangimento. Que hoje, eu tenho três versões de show, hoje, porque a gente não consegue manter uma versão só de show, hoje, no Brasil. Para se adaptar todo mundo. Que era aquela coisa de, pô, o Rick tem uma estrutura, tem uma carreta, tem ônibus, tem aquele negócio, você vai montar um grande cenário e tal. Como é que você vai manter uma estrutura dessa hoje com a crise que está hoje no Brasil? Então, o que a gente fez? A gente se adaptou a tudo isso. E, se você não for flexível a isso, a essa mudança, se você não se permitir fazer isso, você não vai conseguir trabalhar. Você fica para trás, né? Sem dúvida. Você precisa ter esse entendimento, acima de tudo, né? Mas as crises são importantes para você rever os seus valores. E administrar, né? E hoje em dia, por exemplo, nós estamos vivendo aqui no Brasil uma grande crise política. Mas também tem na Europa. Portugal também passou por uma grande... Eu vou muito lá e tal. Estados Unidos, hoje, está uma coisa estranha. O problema é o ser humano. O problema é o ser humano. O que ele é em si? O Ziba, até administrar o sucesso e as vitórias dá trabalho, não dá? Com certeza. As consequências de tudo, né? As pessoas mudam com você. Enfim, tem muita... Sem dúvida. Como eu te falei, que a galera acha meio polêmico, mas eu falo. A música brasileira atravessa um momento muito delicado. Acho que existe uma coisa muito louca hoje no mercado. É muita coisa ruim fazer sucesso. Pode falar, Henrique, é verdade. Não, é o que eu penso. E quando você tem a oportunidade de ouvir o que você está fazendo... Eu estava falando para vocês aqui agora. O som que vocês estão fazendo aqui, cara. É maravilhoso, Luiz. Na onda de você ficar escutando isso aqui o tempo todo. É verdade. Entendeu? Então é lindo isso que está acontecendo com você. É maravilhoso. Principalmente ouvindo música internacional aqui no Brasil. O povo cantando a música aqui. A música inteira. Isso é lindo. Mas é o medo de inovar. Nós estamos esbarrando com medo de inovar. A televisão brasileira é os mesmos tipos de programa. Pode dizer que não muda. É verdade. Parece que tem que morrer o apresentador para poder mudar o programa. Ah, que eu não... Não seja eu. Aí ele fala. Que não seja eu. Ele falou apresentador. Apresentadora. Apresentadora. Não foi dona. E você está nova ainda. Tem tempo. Tem tempo. 22 e 4. Estamos ao vivo com muito tempo de programa, de vida. Não é, Floresta? Vamos para a hora boa da noite. Saúde, gente. Paz, amor, sorte. Sucesso para vocês. Chefe, obrigada por jantar. Saúde. Boas escolhas, boas decisões. Saúde. Hum, que vinho delicioso, chefe. Muito bom. Gostou? Está provado, Ricky? É. Gostou? Está provado, Ricky? Maravilhoso. Maravilhoso, né? É o somelhão da noite. A gente que adora um vinhozinho. Esse está delicioso. E você usou esse mesmo vinho no prato? Foi. Para fazer o molho, eu usei esse mesmo vinho. Fazer já uma harmonia do molho com o que vai ser tomado também. Essa coisa de harmonização é muito importante, porque às vezes você tem um vinho muito bom e coloca com queijo, com mais gordura, um queijo errado, você estraga o vinho bom. Falando do prato, um exemplo, para você falar de harmonização e combinação. Tem o vinho, que muitas das vezes tem o tanino, para equilibrar. Tem uma história boa de tanino, viu? Você gosta? Eu tenho uma história boa de tanino, pode falar. Pode falar. Aí tem a fruta, para dar uma equilibrada. Tem o queijo, que também é um queijo suave. Tem a carne, que tem o sabor dela mesmo. Então é uma combinação de sabores do vinho com a fruta, que é a pera, o queijo brilha, a carne e o risoto. Isso é uma explosão de sabores. Opa! Bom apetite, gente. Bom, amada. Deixar o contato também do Carlos Florencio, que é o site carlosflorencio.com.br. Isso. E na rede social? É Carlos Florencio Oficial. Olha, obrigada, meus convidados queridos. Amei vocês aqui. Eu adorei. Obrigado também. Gostou? Adorei muito. Que seja a primeira de muitas vezes. Obrigada. E que sucesso para você no trabalho novo. Eu queria conversar com você com a boca cheia, mas não teve jeito. Você me derrubou. Obrigado, eu te agradeço. Zifa, querido, foi uma honra te receber aqui. Você é muito talentoso e está colhendo realmente os frutos de todas as coisas boas, todo o talento, de toda a luz que você tem, viu? Um beijo para a tua banda também. Obrigada por estarem aqui, tá? Carlos, obrigada mais uma vez por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Chefe, você arrasa, né? Eu que agradeço. Você dispensa comentários. Muito obrigado. Vou fazer o pensamento e volto aqui com vocês, tá? Obrigada a você que passou um pouco da sua noite de segunda-feira comigo. A gente reprisa no domingo, 10h30 da noite. Obrigada sempre pelo carinho da tua companhia, da tua audiência. Obrigada sempre pelo carinho da tua audiência.